Quantos acharam? Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 15, diz amém? Amém! Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia, e voltava a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que eu fiz levianamente? Será que eu fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. E todos digam amém. 21, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Todos digam amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Paulo, servo do Senhor Jesus, apóstolo chamado depois dos outros, nascido fora do tempo, Paulo sempre era refutado por alguns, como que você é apóstolo se não andou com ele, sendo que a palavra apóstolo é enviado por alguém. Como que você vai ser apóstolo se você não ouviu, se você não ouviu, como você diz apóstolo? Não, mas eu ouvi com meus olhos, eu tive experiência com ele. Tremendo isso, não é? Isso é fé, isso é convicção, isso é aquilo que guardamos em nosso coração das experiências que temos. Nem todos que têm 20 anos de igreja, têm 20 anos de experiência. nem todo mundo que tem 10 anos de empresa tem 10 anos de experiência. Eu, por exemplo, fui ordenado em 2008 como pastor. Oito anos. Não é porque eu tenho oito anos de pastorado que eu tenho oito anos de experiência. Experiência é o juízo que a pessoa faz das experiências que ele passa e consegue analisar e guardar. Quantos concordam e digam amém? Tem pessoas que passam por experiências e não guardam nada. Não aprendem nada com isso. Paulo passou por uma experiência com o Coríntios. Coríntios estavam tentando refutar Paulo, destituí-lo. Mas ele tinha uma fé tão grande que ele disse bem claro Meus planos não são planos mudanos. Quando eu quis ir até vocês, voltando de lá da Macedônia, que era o plano, simplesmente o Senhor não quis. O Espírito Santo que movia Paulo. Aleluia! E eu não fiz isso de forma leviana. Chamou a atenção essa palavra. Porque quando eu preguei o Evangelho para vocês, o Senhor disse sim para mim, eu acreditei, e disse sim para vocês para que o Evangelho alcançasse vocês e a família de vocês. E hoje vocês são salvos em nome de Jesus porque ele disse ok, eu quero salvar essa família. Todos que estão aqui nessa sexta-feira, o Senhor já disse sim para vocês há muito tempo. O Senhor disse sim, eu quero salvar. Sim, eu quero libertar. Sim, eu quero tirar da depressão. Sim, eu quero restaurar a família. Sim, eu quero estar com eles aqui na glória. Sim, eu morrerei por eles. Sim, eu desejo tê-los comigo. Então por que vocês ficam desconfiados tentando me destituir? Talvez é isso que Paulo estava pensando. Mas o Senhor nunca teve um sim e depois não. O que Ele quer para nós é sim, salvação, certeza e convicção. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha, isso é tremendo. Antes de entrar na mensagem, isso é muito bom. Sabe o que é uma pessoa leviana? A pessoa leviana é a que tem um caráter leve, desengonçado, que fala sim e depois não. Aceita Jesus e daqui a pouco já não está mais na igreja. Ele fala, estou contigo, pastor, e não estou mais. Estou contigo, pastor? Ah, não sei, vou pensar ainda. A pessoa que tem um caráter leve, fácil de refutar, fácil de tirar, desiste fácil. Fala o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Tremendo, né? Creio que não tem ninguém leviano aqui. Porque se ele disse sim para você, nós só temos uma resposta para ele. Sim, Jesus. E não somente sim, mas Paulo fala o sim e o amém. Ele disse sim para você. Derramou sobre a nossa vida o Espírito Santo. Soprou em nossos ouvidos. Nós acordamos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. sentimos um amor profundo ao ponto de chorarmos. Procuramos a igreja em que ele acampou a sua tenda entre nós. Como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, ele acampou entre nós, armou a sua tenda. Cantaram aqui hoje. Eu estava meditando na mensagem dessa palavra hoje. Ele acampou a sua tenda entre nós. Estivemos um retiro, 26, 27, 28. Extraordinário. O culto terminou 11 horas e havia corpos, cadáveres, jogados no meio do salão, querendo a unção de Deus. Até meio dia e meia. Ele acampou em nós. Você quer ver Deus operar no seu corpo? Então entregue a ele como se estivesse morto. Vazio, dependente dele. Quanto mais vazio o corpo, mais ele encontra lugar. Aleluia. Deus está aqui. Quanto estão sentindo? Ele acampou a sua tenda em nosso meio. Soprou o teu espírito. Disse sim para você. Aleluia. E você veio cedendo por ele. Pecador. Eu repito isso. Já disse, repito. Pecador não tem desejo de vir numa igreja. Pecador não tem desejo nenhum de ouvir palavra uma hora e meia alguém pregando. Pecador não tem esse desejo. Só aqueles que receberam o selo do Espírito Santo. Estão cheios de Deus. Aleluia. Ele está em nosso meio. Ele disse sim para você. E não somente sim, mas dependendo da sua carreira ministerial, do evangelho que você está vivendo, ele diz amém. Se a sua vida tem um caráter como o de José, como o de Noé, íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal, ele vai dizer sim e amém. Assim seja. Mas se o seu caráter é leviano, começou, não foi íntegro, foi quebrado, não foi temente a Deus, desrespeitou, não foi reto, mas foi destabilizado. O Senhor fala que o caminho do Senhor é plano, assim a nossa vida, reta. E você desviou do mal, ele vai dizer, assim seja, entre para o gozo do seu Senhor. disse sim na cruz e o amém quando encontrar com ele na glória. Está muito gostoso, não é? Falar de Jesus, não está? Vamos aplaudir ele um pouquinho? Vamos? Aplausos Aleluia. O caráter leviano, ele começa as coisas, ele não sabe o que fala, ele não tem convicção, Paulo tinha convicção, certeza. A palavra do Senhor fala em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. e aqueles que o buscam devem acreditar, ter certeza, convicção que ele se torna garladoador daqueles que o procuram. Eu tenho certeza, é por isso que eu deixei tudo para servir o Senhor, tenho plena certeza que ele vive e acampa em nosso meio. Tenho plena certeza do meu sim, que ele me chamou e eu digo sim para ele e eu digo assim seja para ele e você vai dizer nessa noite também, ele disse sim para você em nome de Jesus. Olha meu irmão, essa palavra convicção é muito bonita, esse termo convicção, convicção significa vencer totalmente. Esse com, esse prefixo com quer dizer completamente, com, no diálogo com alguém, victo. Daí que vem a palavra invicto, ou seja, eu estou convencido porque o cristão ele começa a sua caminhada de meses, anos e chega uma hora que ele vai ser provado na sua fé. Vem uma enfermidade, vem uma doença, um desequilíbrio emocional, uma depressão, uma quase depressão, vem algumas lutas, um matrimônio, um namoro, a graduação, enfim, a pessoa fica meio assim. Não sei se eu continuo, se eu paro. A pessoa que tem convicção de Cristo Jesus, ela fala com certeza e ela vence a si mesmo quando fala. Amém? A dúvida bate e ele balança de onde virá o socorro? É uma pergunta meio duvidosa, a verdade não é? De onde virá o socorro? Quem tem convicção responde. Meu socorro vem do Senhor. Daí para frente, leia o texto. Não permitirá que o teu pé vacile. Certamente, não dorme o guarda de Israel. Não dorme. Ele te vigia. Ele te protege. Tremendo, não é? Olha a convicção do salmista. Agora nós vamos entrar na mensagem. Eu quero. A pessoa que tem essa convicção, nessa fé, ela sempre pega palavras que seja a última palavra, o sim, o amém, que são boas. Por isso que as pessoas que pegam a última palavra e acreditam e não refutam a palavra, ela é abençoada e ela recebe o milagre. Vou tentar explicar. Abra a sua Bíblia. em Mateus capítulo 8. O primeiro milagre de Jesus segundo o evangelho de Mateus. Vamos lá? Quem achou diz amém? Gostaria que você desfolhasse, marcasse e entendesse. Quando ele desceu do monte, versículo 1, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se e adorou-o de joelho e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo e convicto da sua missão, ele não balançava em qualquer pergunta. é isso que faz a diferença no fechamento de uma campanha, isso que faz a diferença no fechamento de um contrato, isso que faz a diferença na compra de um bem, é isso que faz a diferença na conquista de uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é isso que faz a diferença na vida do cristão para receber o milagre e para ir para o céu. Ter um caráter firme, convicto, vencendo em qualquer pergunta. Senhor, estou leproso, tenho ciência disso, mas sei que tu podes me curar, Senhor. Jesus respondeu na mesma medida, eu quero seja curado, aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero seja curado. Jesus poderia enrolar um pouco mais. Senhor, eu quero ser curado, estou impuro. Eu quero, fechou. Você quer e eu quero. Não houve dúvida entre nós e nosso meio. Então, o milagre acontece. Não há leviandade por aqui. Não há incerteza, incredulidade. Eu quero ser curado. Eu preguei essa mesma mensagem domingo passado, retrasado, e tinha um rapaz com a menina. Eu falei, vocês estão namorando? Não, estamos noivos. Eu falei, você quer casar com ela? Ele, hum, eu falo no microfone aqui, rapaz, em nome de Jesus, sai toda dúvida. Você quer casar com ela? Eu quero. Vão casar sábado. Aplauda, Jesus. Já desenrolou. Já vão casar sábado, agora fiquei sabendo. Amou a igreja, guardou a palavra, eu quero que você guarde, eu quero que você guarde essa palavra. Eu estava tocando numa igreja, a irmã disse para mim, pastor, o senhor vai cantar, se você quiser. Aí ela, eu quero. Cantamos e Deus operou. Você sabe o que acontece nas igrejas hoje? Você chega a uma pessoa, você vai ser curada dessa enfermidade. A pessoa fala bem assim, é, eu estou fazendo uns exames aí. Eu já fui, já tentei umas quatro, cinco vezes. E tem gente que é pior ainda, ela é negativa. Você fala, olha, Deus vai mudar o seu horário. Ela vem já com a frase negativada. Não. Já observaram já essas pessoas? Não. No trabalho é muito difícil. Eu falei isso para a menina. Falei, filha, Deus vai mudar o seu horário de expediente. Você crê? Ela não, ela é muito difícil. Eu falei, ó, fui ignorante, me desculpa. Eu dei um de Santiago. Cala a boca. A última palavra tem que ser abençoada. Deus vai mudar o seu horário. Amém? Ela, amém. Agora sim. Deus mudou o horário dela. Você já viu pessoas assim? Que você fala para ela uma coisa? Você está livre da enfermidade. Ela já recebeu, já. Vamos, 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 vamos então usar essa fé. Quantos tem essa fé? Quantos estão pegando a palavra? Paulo não tinha dúvida. Paulo, eu falei que ia ir, não deu, mas eu preguei o evangelho para vocês e tenho certeza que o evangelho é poderoso, já fez maravilha na vida de vocês. E ele não falou sim depois não. Um fala sim, o outro fala não. Não é. É só sim para a cura, para o livramento. O senhor, ele disse para os apóstolos, sabe o quê? Vocês tenham toda essa autoridade que eu vos tenho dado. Eu peço a Deus e vos dou essa autoridade para os doze e depois ele deu para os setenta. Ele, olha, vocês vão expulsar os demônios. Vocês vão curar toda sorte de doenças e enfermidade. Vocês vão operar sinais e milagres. Diga aleluia. Jesus não disse para orar. Jesus não disse para orar pela enfermidade. Jesus não disse para orar pelas doenças e nem orar para demônio. Cristão não ora para demônio, me desculpa. Cristão ora para o Senhor. Ele conversa com o Senhor. Você entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com Deus que vai subir sua oração a unção, o poder e a autoridade dele vai vir sobre a sua vida. Você vai sair cheio da graça, cheio de vida, cheio de poder, unção saindo pelos seus poros e quando você vê um enfermo, um doente, você diz seja curado em nome de Jesus. Você não tem que pegar, vem cá meu irmão, ou você de vermelho, vem cá, você de amarelo, vem cá, vamos fazer uma oração aqui para esse enfermo. Não tem isso não, não tem isso. Nós estamos mal informados. Pedro, Tiago, João, saia quebrando tudo depois de uma informação dessa. Ele disse sim, ele falou que nos deu autoridade, vamos sair tudo. Chegava na casa, ô senhora, tudo bem? Tudo bem. Tem alguém doente aí? Tem. posso entrar e curá-la? Pode. Levanta, seja curada em nome de Jesus. Não tinha oração, oração é no monte, no vale, no quarto. Quanto você está entendendo de galiluia? Mas a gente fica, ó, a gente fica, ih rapaz, me chamaram para expulsar um demônio agora. Não vai não, você vai passar vergonha. Você tem que ir, ou não, não pode pensar. Os irmãos estão entendendo? Tem que ser sim, de glória a Deus. Senhor, eu quero ser curado da lepra. Eu também quero. Estendeu as mãos? Seja curado. Não tinha oração. Isso é tremendo, né? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantos querem ser curado da depressão? Diga aleluia. Diga eu quero. Eu quero. Está forte isso aí. Quando alguém te perguntar, você quer comprar esse carro, você vai dizer o quê? Não vou ver aí, porque não está dando, a crise 2016, fizeram a campanha lá, meu socorro vem de onde, mas eu estou assim, e começa a dar aquela volta. Você está jogando a areia na farofa da fé. Vai dar problema. Você está minguando a sua fé. Se alguém chegar para você e perguntar, você é cristão? Você diz o quê? Eu sou e não me vergonho do evangelho. Chega no seu trabalho, estende a bandeira. Eu sou servo de Cristo Jesus. Chegou um servo do Senhor aqui agora. Está deprimido? Seja liberto em nome de Jesus. Quantos estão tomando pós de galeluia? Vamos fechar essa campanha. Eu quero fechar essa campanha com chave de ouro. Quantos querem? Fala, eu quero. Pai, no meu tempo, tinha tal de galinha gorda, lembra? Quantos querem bala? Eita, hoje não tem mais assim. O pessoal é meio desanimado, né? Você fala, quantos querem ser abençoados? O pessoal vai pensar ainda. Por isso que poucos são curados. Poucos são abençoados. Tem que ter mais vida. Quantos querem ser abençoados nessa noite? Eu falo, eu quero, né? Eu quero é melhor, não é? Eu quero sim ou amém? Vocês vão fazer aqui a enquete. Eu quero é mais bonito, né? Quantos querem casar aí? Rapaz, você vai casar. 2016 é sua vitória. Foi rápido isso aí. Poxa, chegou a me arrepiar agora. Olha que bênção. Quantos querem uma porta de emprego? Tremendo. É assim que é a fé. Sem balançar. Outra mensagem. Só para reforçar essa. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele derramou um são sobre Pedro. Em Atos 9, 32. Pedro chegou na casa de um homem que estava oito anos enfermo. paralisado sobre a cama. Qual o nome desse homem? Enéas. Pedro não bateu muito papo. Por que você está assim, meu filho? Oito anos assim. Enéas, Jesus te cura. Levanta e arruma tua cama. Aleluia, Jesus. Isso é convicção. Pedro já andava vencendo as dúvidas. Amém, irmãos? Se alguém chegar para você e falar assim, olha, vai vir um rapaz aí, vai vir um rapaz aí que ele é terrível. Tem que ter esposa que eu vou falar assim, o seu esposo vai ser usado por Deus. você sabe o que ela fala? Aquele lá é difícil. Mas qual é a melhor palavra? Aquele lá é difícil ou ele vai ser usado por Deus? Qual é a melhor? Mas como a pessoa está sem Deus, não está? A pessoa que fala aquele é difícil. Meu irmão, esse ano 2016, Deus vai te prosperar tanto que você não vai dar conta. Você vai abençoar o pastor Jonas. Estão ficando espertos aí. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Deus está falando conosco, não está? Eu estou vivendo isso, sabia? Estou vivendo isso. Estou vivendo isso nesses dois meses do ano. Plenamente. Plenamente. Só para você ter ideia. Só para você ter ideia. primeiro eu falei para essa moça, Deus vai mudar o seu horário. Ela, ah, mas a empresa é difícil. Eu entrei agora, tem um mês, ela tem 30 dias na empresa. Eu entrei agora, um mês, eu para. Vou fazer a pergunta de novo. Deus vai mudar o seu horário com convicção. Você quer? Ela, eu quero. Mudou. Só um pequeno testemunho. Eu peguei uma picape emprestada para os três dias de retiro. Eu estava sem carro. Eu cheguei para o dono da picape e falei assim, eu fiquei sabendo se está com a picape aí. E ela, como que ela está? Falei assim, pastor, a picape está lá atrás na garagem, está parada. E você me aluga ela? Porque o rapaz me ia me alugar por 100 reais em três dias, mas só que ele não vai chegar ao horário certo. Aí ele falou, não, não vou alugar para o senhor, não. Se é a prova de Deus, pode levar cá de graça. Os três dias. Domingo, o senhor me entrega às cinco horas da tarde, o horário. está fechado. Você quer? Eu falei assim, eu quero. Peguei a picape. Vamos lá, entregamos. Eu pedi o meu irmão, o Ronaldo Dias, está aqui, ele veio, trouxe a equipamento de som todo na picape, cabe tudo direitinho, entregou. Na segunda-feira, os meninos, pastor, nós estamos precisando pegar uma areia que nós estamos construindo num lugarzinho lá, pegar uma areia e a brita. Como que a gente faz? Aí eu falei, calma aí que eu vou dar um jeito aqui. Cheguei por ele de novo, ô Antônio, não tem aquela picape sua lá que está parada aí, que você não faz nada com ela, me preste ela de novo. Ele falou assim, pastor, faz o seguinte, você não quer pegar ela e comprar na minha mão? Ela tem 22 prestações de 400 reais, mas só que o restante que já está pago, você me paga aí no fio do bigode, é assim que falava, no fio do bigode. Aí eu olhei para ele, você quer, pastor, não quer? Essa pergunta eu já vi, já. Essa pergunta eu já vi. Aí eu falei assim, eu quero, meu irmão. com muita alegria, tem que falar com alegria, tem gente que fala meio assim, eu quero. Então você não quer, está igual o meu sobrinho que fica lá em casa, você quer feijão? Eu, eu, então você não quer feijão, você quer o quê? Está sem convicção, você está sem certeza do que você quer. Você sabe o que acontece na maioria das vezes? Penso eu, que existe uma fila diante de Deus, e Deus começa a abençoar os determinados. Aí vem, chega aqui você, próximo, não é assim que fala? Próximo, aí você chega. Irmão, o que você quer? A pessoa, não sei se eu peço primeiro para separar, depois para casar, eu não sei se eu peço apartamento ou a casa, ou o carro, não sei se eu trabalho ou se o pai trabalhar. E aí você está pensando demais, vai para o final da fila, próximo. Você tem que estar pronto a responder o Senhor em uma só frase, o que você quer da sua vida, meu irmão. Com convicção, com sim. E se ele disser, vai, como ele disse para aquele centurião que estava com o filho, o segundo milagre de Jesus, o primeiro foi em Cana da Galéia que transformou a água em vinho e o segundo milagre, está bem claro lá, foi o segundo milagre, o centurião chegou para ele e o meu filho está morrendo. É isso mesmo, é, né? Meu filho está morrendo. Senhor, eu vim procurá-lo. Vamos curar o meu filho. pode ir, vai, porque o teu filho vim. Se fosse um brasileiro, como que pode ir, rapaz? Eu vim aqui atrás do Senhor, fiquei três horas de viagem, só você ir comigo e começa a reclamar, começa a colocar dúvida na última palavra do Senhor. Os irmãos estão aprendendo isso? Olha, vai sair, hoje mesmo, amanhã, sábado, domingo, segundo, alguém vai fazer essa pergunta para você ou alguém vai determinar na sua vida. Não, você vai conseguir um emprego. O que você vai dizer? Eu quero, eu creio. Amém, assim seja. Não fique inventando historietas. Ah, mas está difícil. Ô, gente fina, eu estou com um apartamento aqui e estou querendo passar para alguém. Você não quer, não? Deus vai fazer o teste na sua vida. Deus está falando conosco. Ele armou a sua tenda aqui. Não tem essa doença que você tem? Ela vai desaparecer. Quantos creem? Quando você estiver dormindo, eu creio. Enéas, Jesus te cura. Levanta e arruma a tua cama. Oito anos paralítico, o homem levantou e arrumou a sua cama. Ele não questionou, ele não se queixou, ele não começou fiado, ele não colocou culpa no NSS, não colocou culpa em ninguém. agora tem gente que não é curado porque ainda não sabe responder o sim de Deus para a vida dele. Se o Senhor te chamou, se ele quis salvar esse moreno, essa loira, esse homem, essa família, se ele já quis te salvar, o que impede ele de abençoar a sua vida a não ser você mesmo. Nós mesmos impedimos porque interrompemos o sim e o amém de Deus em nossa vida. Seu coração está cheio de fé? Tremendo, não é? Tem alguém aqui que quer montar uma empresa? Quer montar uma empresa em 2016, está achando que é difícil? quantos querem montar empresa? Eu quero. Receba em nome de Jesus. Deus está contigo, amém? Não tenha dúvidas, ele está conosco. Vamos aplaudir o Senhor? Paulo, pregando em listra, começou a pregar dissertar sobre o Evangelho de Jesus Cristo morto e ressuscitado, percebeu que havia ali um coxo e os olhos do coxo brilhavam de tanta fé, tremendo. Paulo disse, levanta e põe-se em pé sobre os teus joelhos e o homem e o homem foi curado. Isso é convicção. Vai acontecer com você e comigo. A oportunidade de colocarmos a nossa fé virtual no atual, atualizá-la. A semente é uma árvore virtualizada. no tempo certo, ela vira a árvore factual, atualizada. A fé está aí com você. Mas vai chegar a hora em que ela vai produzir seu fruto. Alguém vai te ouvir ou você vai ouvir alguém e você determina em nome de Jesus. Só quem pode pedir o seu milagre é você mesmo. não coloca diabo no meio não, que diabo já está derrotado e julgado. Ele não tem poder sobre nossas vidas. Ele tem poder na vida de quem tem dúvida, de quem balança, mas na vida de quem tem convicção. Eu quero, eu creio, eu sei que o Senhor está comigo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro, eu mesmo respondo, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Para terminar e orarmos, Mateus, aleluia, Marcos 10, uma história que todo pregador prega muito, repete. Bartimil, mendigo, desqualificado, sem crédito algum, mas tinha uma certeza, uma convicção e tinha uma resposta pronta para responder. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Conhecemos a história. Traga esse homem, trouxeram até Jesus. Jesus colocou diante dele, face a face. Como hoje ele está aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? para fechar essa campanha, você tem que responder em uma frase o que o Bartimil respondeu para Jesus. O que queres que eu te faça? Bartimil respondeu o quê? Eu quero ver. Seja feito segundo a sua fé. Isso é extraordinário, né, irmão? Isso é poderoso, irmão. Jairo, todos os episódios de Jesus exigiu uma resposta pronta, no estralar de dedos. Aleluia! Jesus vem comigo porque minha filha já está morta. Aleluia! Algum texto fala está morrendo, mas tem um texto que fala já está morta. Jesus diz ela está dormindo. Aleluia! você e eu o que temos para falar contra o sim de Jesus e a resposta de Jesus em dizer ela está dormindo. Jairo poderia dizer não, ela está morta. Não vamos colocar não no sim de Deus. Vamos ter um caráter cheio do Espírito Santo e dizer sim para aquilo que ele está falando. você será curado sim Senhor você será liberto sim Senhor creio no Senhor Jesus e será salvo em tua casa eu creio Jesus descendo do monte aleluia e um menino endemoniado desde quando acontece isso? desde a infância dele Senhor Jesus joga ele no fogo joga ele na água corta ele todinho não aguento mais e eu sei que tu podes Senhor Jesus eu sei que tu podes se quiser o Senhor pode aleluia tudo tudo é possível para quem crê diz o Senhor Jesus tudo é possível para quem tem convicção tudo é possível para quem diz eu quero o Senhor eu não sou leviano eu não estou aqui na igreja disfarçando eu não sou indiferente eu não estou aqui com mediocridade dizendo uma coisa com corpo e no pensamento outra eu sei o que estou fazendo aqui eu quero a tua presença eu quero ir para o céu eu quero salvar meu esposo eu quero ser curado eu estou convicto e certo dessas coisas o Senhor Jesus tudo é possível para quem crê ele disse Senhor ajuda-me na minha fé muito bom sai dele mesmo que você tenha pouca fé você é sincero para você você pode ter pouca fé mas se você dizer eu creio já é suficiente sem balançar o que queres que eu te faça já está com a resposta pronta quando eu cheguei aqui estava lá atrás conversando e o pastor Jonas estava conversando com a irmã que está ali a irmã falou Senhor olha quando a primeira vez que eu vim nessa igreja eu vi um trono dourado e alguém sentado não vi o rosto dele mas alguém sentando nesse trono Jesus Cristo já disse sim para essa igreja há 15 anos atrás já disse sim para o tecladista para vocalista já disse dizendo para você agora você vai dizer para ele o que você quer eu quero ser usado Senhor quero pregar tua palavra Senhor não tenho dúvida disso eu quero fechar essa campanha Senhor com um milagre na minha vida eu sinto isso eu sinto teu poder queimando em minhas veias eu creio só quem crê e quer milagre extraordinário vem aqui na frente em nome de Jesus toma essa decisão sem titubear vem pula salta corre e receba o seu milagre não pense duas vezes se for coluna pode abaixar se for visão pode abrir os olhos se for o vírus coloca a mão em cima e eu quero ser curado se for depressão coloca a mão no coração que esse vazio vai sair vai se transformar em alegria fecha os olhos aleluia oh aleluia Deus está aqui fecha os olhos e creia e creia e creia tudo que Jesus conquistou na cruz é direito eu creio eu creio eu creio o meu esposo será transformado eu creio eu creio que a minha família será transformada não tenho dúvidas ele já disse sim pra você sim todas as promessas e nada nada mais nos resistirá nada aleluia maior é o que está em nós do que o que está no mundo maior é o que está em nós do que o que está no mundo maior é o que está em nós do que o que está no mundo tudo que Jesus conquistou fecha os olhos já creia 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 canta com toda a fé canta com toda a fé canta eu acredito toma posse em nome de Jesus toda a vida toda a energia toda a força receba em nome de Jesus nada nada mais nos resistirá maior é o que está em nós do que o que está no mundo maior é o que está em nós do que o que está no mundo maior é o que está em nós do que o que está no mundo maior é o que está em nós do que o que está no mundo nós vamos fazer diferente nós não vamos orar você vai procurar uma pessoa mais perto de você e vai falar para ela o que você quer e ela vai dizer para você seja feita segundo a sua fé e você vai dizer eu creio em nome de Jesus você não vai atrapalhar a benção dela na sua vida olha para mim baixinho o teclado o cristão tem que aprender a visão de alteridade sabe quem é o outro de nós é o que somos para o outro ou seja o outro ele é o meu outro e eu sou o outro dele sabe quem é Jesus o outro quem entendeu diz amém sabe o que Jesus falou eu vou e vou mandar outro então as vezes a gente fica procurando a benção sendo que a benção é dar ouvido ao outro quando o outro diz você será abençoado não eu quero uma oração do pastor perdeu a benção se uma criança de três anos chegar e falar papai Deus vai te abençoar papai se abraça Deus falando através do outro na sua vida porque Jesus é o outro de nós por isso que ele veio como homem procura alguém procura o outro de você fala para ele um fala para o outro o que quer e você vai profetizar você vai falar para ele então seja abençoado fala para ele fala seja abençoado vai compartilha honra honra o outro honra o outro valoriza Deus está usando essa pessoa do teu lado para te abençoar fala você vai ser curada seja feita segundo a sua fé seja feita segundo a tua vontade só determina faz igual Pedro Enéas Jesus te cura faz igual Paulo pega pela mão e levanta fala igual Jesus aleluia vai ele está curado pode ir a sua filha não está dormindo não está morta ela está dormindo apenas creia toma posse diga eu quero eu fecho essa campanha acreditando que Deus está falando comigo Deus vai provar sua fé através de uma criança através de qualquer outro porque só recebe bênção quem é humilde de ouvir o outro em nome de Jesus aplauda o Senhor e seja abençoado aleluia eu creio eu creio maior que está em nós do que está no mundo eu creio pode voltar para os seus lugares seja abençoado e diga eu creio eu creio eu creio eu creio eu creio eu creio eu tenho plena certeza aleluia maior o que está em mim do que o que está no mundo eu creio 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 eu creio